Nada em meu retiro O que é viver sem você Como fosse um tiro Esse amor me atingiu No peito uma flor se abriu Doce impressão ser feliz Nunca mais vou ficar só Nem vou me desesperar Pois com você perto de mim Sou forte assim, forte sim Essa paixão a queimar Meu combustível é amar Vou em direção ao seu olhar Nada em meu retiro Substitui você Ninguém vai saber O que é viver sem você Como fosse um tiro Esse amor me atingiu Esse amor me atingiu No peito um sol se abriu Forte impressão ser feliz Nunca mais vou ficar só Nunca mais vou ficar só Nem vou me desesperar Pois com você dentro de mim Sou forte assim, forte sim Essa paixão a queimar Essa paixão a queimar Meu alimento é amar Vou em direção ao seu olhar Vou em direção ao seu olhar Nada em meu retiro Nada em meu retiro Substitui você Ninguém vai saber O que é viver sem você O que é viver sem você Ninguém vai saber A ver O que é viver sem você Ninguém vai saber